Fala rapaziada do Youtube, estou o Casplay, estou gravando um vídeo novo galera, para o canal da nossa série Em Busca de Mistério Ela demorou muito galera, porque essa série dá muito medo Galera, eu vou tentar fazer o possível para aumentar o número de minutos da série Porque no último vídeo dessa série, foi 5 minutos, sabe por que? Fiquei com medo, mas o que vamos fazer aqui, vamos estar subindo, né galera? Mas eu acho que eu estou com muito careto, é tutu E galera, eu estou aqui no lugar aqui do faraó Eu vou estar quebrando blocos aqui, para a gente ganhar blocos Deixa eu subir aqui Boa Agora vamos ter que subir, blocos, né galera? Formando mais um bloco, aí a gente começa agora a quebrar Galera, vocês devem estar se perguntando sozinhos Por que você está com uma espada de diamante, que você nem comprou ferro? Galera, deixa eu explicar toda essa louquice Maluquice É porque eu era, nessa dungeon aqui É, tem diamante, eu encontrei diamante Aí eu peguei para mim E pronto, só E ele falou quem ali? Ah mano, tem que colocar TNT, né? Eita Caramba, eu não saio desse negócio não Finalmente E galera Hoje eu gravei uma nova série aí de carro E vai estar chegando Dois vídeos Dessa série E da outra série Então É bem legal já Deixando o like E a Cid vai estar no link da descrição do canal E vai estar Só uma novidade aí Ah mano, vou ficar com a areia Vai Então galera, a gente pode estar Contando coisas assim Estranhas Por aqui Então Vamos indo Do pegar madeira Ah, não sei que tem machado Ah, não tem machado Agora eu vou estar pegando cactos Para quê? Para quando a gente construir a nossa casa Para a gente estar com uma Com uma proteção Boa Bom, a gente está indo bom Vamos pegar Boa Estamos com cinco cactos aqui Vamos pegar madeira Madeirinha Madeirinha Como você pode ser uma madeira Quando eu pegar madeira Eu volto Muito bem com vocês Galera Voltei aqui, mano Quando eu estava jogando Tinha caído um raio Nem estava chovendo, mano Vocês já encontraram isso Me conta aí Me conta aí nos comentários Eita Isso aí da água Num golpe da água É muito chato Vai sobe aí Boa Já matei ela Agora, galera Eu consigo fazer Uma cama, né? Vamos fazer uma Crack table Eita Desculpa Que eu fiquei muito pertinho Boa Eu vi caindo um raio Mano É o que vai É assim, mano É o que que era para fazer, mano? Estou esquecendo O que que era para fazer Agora, quando eu lembrar Eu já volto Galera Eu lembrei uma coisa Eu estou só com duas lãs Duas lãs Eu só vou usando por enquanto Quando que quebrar A minha espada de madeira Eu vou usar de diamante Vocês devem falar Vamos que ficar muito duro Eu tenho uma espada de diamante No que usar É o que é Porque eu não quero usar O que vai gastar Quando eu vou estar usando Eu não gosto Porque eu des acho Que eu gosto De gastar Então eu vou ficar gastando Neste aqui A minha espada de madeira Eu levei Ovelhinha, ovelhinha, cadê você? Quero te achar pra dormir, não quero ficar na chuva Então pode colocar aqui no buraco Vai, deixa eu pular aqui Opa, eu levei um dano Galera, muito bom aqui, tipo, dano na chuva Deixa eu fazer papel aqui Agora já temos um mapinha aqui, mano Deixa eu ver como é que está aqui o mapa Escreve o mapa Nossa, galera, o terreno é muito bonito Por mais que tem uns buracos Não sei o que, mas é bizarro E assim ele vai estar aí no vídeo da discussão do canal Também no novo canal que vai estar lá em todos Aí, galera, eu não sei, pode ser Eu acho que vai ser um mês aí pra frente, galera Então eu vou estar aí no liquidificando do canal, mano Um doce de raio Não interessa Não interessa mesmo, velho Agora eu estou aqui com a Elécia, feito aqui No liquidificando e depois, galera, no final do vídeo Que está quase acabando Eu vou estar mostrando comigo, se inscreva no canal, velho Nossa, mundo Chegou o Nickelodeon Não tinha, sabia? O que é isso? Nickelodeon Nossa, mundo Que bizarro Olha mais, galera Olha Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu não fiz coisas boas aqui Na verdade, eu não fiz nada Dica de nada aqui Já passou uns seis minutos Aí está chegando agora A parte Que eu vou estar mostrando Como se inscrever no meu canal Velógico Agora é o pauzinho Mano em crédito No canal Bom, galera Eu voltei aqui Agora eu vou estar ensinando Você vai vir aqui no pesquisa No curteio Aí No Android Que você estiver E coloca Fazer Cadê? Fazer Corre Mão De Dedo Eita, errei Dedo Pronto Aí você vai estar esperando E vai clicar nesse vídeo aqui, galera Que vai estar Como fazer um corrimão De skate De dedos Com lápis Que vai ser esse daqui Que eu apertei agora E meu primo está aqui, galera Que é o O Protetic Limes Aí, galera Aqui vai estar A figura Cadê, mano? Vai Aqui vai estar a figura Do Do canal do Electro Games Aí, boa Aí está com quatro inscritos Vamos vir aqui Agora, galera Você vai estar vendo Os vídeos dele Ele é bom Legal Ah, você mentiu Para mim Eu sou mentiroso Diz que o Clash of Clans Já é o episódio Quatro Mentiroso Da poxa Galera Tem um mundo aí Mundo das Aventuras Esse mundo Tá muito Legal, galera É tão legal Que ficou deixando o like Em todos os vídeos Vamos vendo aqui Por enquanto Esse daqui Vai Dois gostei O nome do canal dele É Electro Games Eu não entendi Eu não entendi O que ele colocou Olha Quatro Gostei O episódio Quatro Eita Eu tô no cinco Agora Vai Vamos Vamos ver Aqui pro Dois Ver E se inscreve No canal Deja o like Em todos os vídeos E Mano Deixa eu ver Não deixei o like Então Tchau Galera